Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Nesse programa de Anê, a mí se oferece a Baita Boutzira informações importantes quando o meu mundo acontece durante a semana Anê. Então, a primeira notícia. Música Gafanhotos ameaça a plantação agrícola e a Sri Lanka, Índia, no Paquistão. Nação Tolo e a Ásia Sul, a nesta em Paquistão, Sri Lanka, no Índia, se lá com colhetas agrícolas, o valor de dólares, bilhões e de resen, também invasão Gafanhotos da plantação agrícola. A autoridade de Paquistão, Atetan, ataque a Gafanhotos, considera a nesta em pior invasão. Nação enfrenta quase década a Tolo-Hobalul, inclui ataques, não é mais russo de pandemia a coronavírus. A raia agrícola, Sri Lanka, no Sul-Sind, inclui o sul-oeste, província e Baluchistão, sofre uma casa de infestação, gafanhotos ou escalabot, ou de ramos preocupação com a comunidade local, também está o que afeta com a segurança alimentar. A Banco de Desenvolvimento Asiático no Banco Mundial prometeu na Miami-Catac se reserva quantia dólares estocon atos de Lima Nulo, Miami. Mas bem, a minha pedido, a Toba será catac a minha despesa pela 15 dólares estocon atos de Tolo-Hitno-Ressin-Rua. Quantia hiracune se necessária para cobre a suéito Tolo-Hanesan? Primeiro, se gastou a operação de BIA-Rela andamento. Segundo, durante a Tina-Dula-Catolo-Bawain, a minha especialista se desenvolve a rede de infraestrutura, controle de gafanhotos e a província de Rádio, a minha cara que reserva, a reala dólares estocon Lima Nulo, ou de cobre, a respeito operacionais com esse projeto. A ameaça, a autoridade de Paquistão, autorizou na militar, serviço amudo com o Ministério da Agricultura, no Departamento de Alimentos, ou de pulveriza gafanhotos ou pesticida, inclui os aviões de combate pragas gafanhotos. Mas que regou na pesticida, mas que gafanhotos são muito toco em Lima Nulo, e ele semeu a distância, quilômetro alto, se derrata no lugar de lorão, mas durante a lorão ida, ele produz todo um torrinho ida. E a sorenselo gafanhotos ocorrem, ataque em Moe Sri Lanka, e ele estraga a plantação agrícola e a distrita no lugar de Lima. A autoridade de Agricultura Sri Lanka, até que gafanhotos iracneveu, desenvolveu a lei esteves, também desconfia a causa da mudança climática, e o impacto negativo na plantação agrícola, e o escala bot, a plantação agrícola e a nação toluné. A Organização Nações Unidas da Agricultura na Alimentação, FAO, estima a catac, perda da agricultura, causa os gafanhotos iracinangné, belé atingir do dólares bilhões ruas ponto rua, rode afeta do produto, nebecuda iracetempo, udam, handez antrigo no ferro, na comunidade de agricultor, nebecuda serne produto iracetempo, belé lá, com 2 dólares bilhões ruas ponto, aluno loresencia. Espanha realiza Missa Zeral e a Catedral Sevilha, rodeando em ricas vítimas COVID-19. A principal Catedral Sevilha realiza Missa Fúnebre, rodeando em ricas vítimas COVID-19, mas que é número contágio no mortal e nação diferente rodados com a Organização Mundial Saúde. Twardados com o Ministério do Saúde e Espanha, caso confirmado COVID-19, e o país não é, há muito risco, atos ruas, atos nem, nem, nulo, enquanto twardados com o OMS, atos, total número, emana bem-mata, e tampa coronavírus em Espanha, há muito risco, e ronor sem rito, atos já, atos, rodados, níveis a Ranesan, há muito preocupação pública com a nova metodologia que o governo de Espanha usa, rodeo de produzir contágio. Relaciona com a questão, o coordenador de emergência sanitária de Espanha, Fernando Simón Jateten, se coordena com a autoridade regional ou nacional, rodeo de verificação ou modifica dados anteriores. Espanha considera Ranesan nação da rua que a Europa não vai afetar o coronavírus. A fase da rua que o estudo anticorpos nacional vai marihão nulo, confirma que a Espanha quase por cento lima não vai afetar o coronavírus, mas que lha tudo sintomas ruma. Militar França matou chefe Al-Qaeda e a Norte África. O governo França confirma que militar não vai destacar o mali, sucesso matou o líder Al-Qaeda Abdel-Malik Drogdel e a Norte África foi em operação militar durante tinanito e a Mali. Notícias como o líder Al-Qaeda publica o ministro de defesa de França, Florence Parly, e a Twitter. O governante francês afirma e a Norte África e a Norte África. Anuncio com a droga del Niamate, acontece a fim quase fulano, antigo colonial França, no Estados Unidos, combina-se nas forças militares. Lheu-se controlo e estrutura-comando, onde concentra o combate a militantes, não é ligado ao Estado Islâmico e a origem fronteiras Nízer, Mali, Novo, Burkina Faso. Droga-lheu-la-parte, o militante Zerselok, não é experiência para a África Norte. Nia participação e aquisição militante islâmico no Norte-Mali, mola que intervenção militar França e atina na região Rua-Sanul-Ressentolo, onde Duny sai, Droga-lheu-la-sai-russi-mali, mas bem que consegue amoresfale o espírito combate e a região Sahel. Droga-lheu-la-parte, o que desconfia, suba-reinforro Norte-Arzélia, tamba Al-Qaeda e a Norte-África, considerando-se as forças jihadistas. Né bem dominante e a região Né, onde realiza ataque mortal alto perfil ao Ion, totina na região Rua-Sanul-Ressentolo. No movimento Estado Islâmico, Né bem extremista Liu, consegue radar o território Iraque e Síria no Líbia. Droga-lheu-la-activo e a área-deserta do Norte-África, no quase la governa e a região Sahel. Mãe bem-mali, né atividade concentra-lheu-la-Líbia-Norte no Tunísia. Há foi na existência Estado Islâmico. Há o menos Babibek, né atenta atua traifal e talenta fóu-la-russi-veteranos Estado Islâmico. Reino Unido anuncia uso obrigatório máscaras e transporte público. Assunto né a todos o secretário Estado de Transporte Reino Unido, Grand-Sebs, durante entrevista coletiva diária COVID-19 e Londres. Governante britânico ne acrescenta regras usa máscara, obrigatoriamente né, se aplique a Laurence Ambrose en Lima fulang né, durante halva viagem, o transporte público Síria-Nessan, diz, comboio, arunnave no feri. Tuir governante né, banheira passageiros Síria, la cumpre e regras né, autoridade se suspende a Síria-Nessan, cancelo multa, excepto lavar Kik, emajodeficiência, inclui emajodeficiência e dificuldade para respiratoria isentas. As of Monday, the 15th of June, a hús segunda-feira, Laurence Ambrose Lima fulanginu né, máscara se sai obrigatório ba transportes públicos. Ida né, la significa máscara cirúrgicas, nebe tem que mantém ba ambiente clínicos. Significa tipo máscara, nebe itabot cirabele facilmente, haloka produs rássik, e ha uma. Regras né, se ia privilegio, balavar Kik, ba emajodeficiência, no basir nebe ias dificuldades respiratórias. Ma e be maneira geral, banheira ita ultrapassa fase da né, ita halota ir sai da magnação ciraceluk, husu va usuario transporte ato halota ir. O número passageiros nebe aumenta, ita henkataq idane se continua. Ma e be ita precisa garante katak, cada medidas preventivas ne, se halo iabiz, comboio, aeronave, no ferry. Ho emabarak nebe usa transporte, evidência aturo katak, uso máscara, oferece proteção, mas que irá proteção limitado contra a propagação do vírus. Wearing face coverings offers some, albeit limited, protection against the spread of the virus. I have been this manana, no morifus sang herein unido, hamutu grihon atus luaresin, no morital ultrapassona, rihon hat nulu. Negosesan fung entre União Europea, ho reng unido, la iha progreso significativo. Negosedor sefi União Europea, Michael Barner, Teten, ronda negosesan fung entre União Europea, e o reng unido, quando o futuro parceria terminaona sem progreso significativos, no acuja Londres, maka cara caducan o si base negociação unido. Ia fin semanane, no dar negociador União Europea, hau responsabilidade, maka atu kolia buat los. Atu honest to date, ia semanane, la iha progreso significativo. E cette vérité, c'est qu'il n'y a pas eu, cette semaine, de progreso significativo. Tuir negociador sefi Nekatek, futuro relação Brussela so-Londres post-Brexit, se continua existi, mais be, se iha dalang naruk, atu percorre iha diskusão, tamba asunto nebe divergência, liu, mac acessu, equilibrado, ba mercado, gubernação futura, parceria proteção direitos humanos no setor pescas. Michael Barner, c'est qu'il n'y a pas de rua, aproveita tempo ne, ou forma apropriada, ou de focaliza, ba assuntos divergentes, no ne, bel retanona, acordo ruma, iha fulano outubro, ou de fote tempo, ba parte rua, atu adopta textos legais. Ia fina, fulano ne, se é prevista ba reunião, alto nível, ou de avalia progreso, no decidi, cona ba eventual extensão, ba periodo transição, nebe se termina, e loran torno da singhida, fulano dezembro. Reunido abandona ofisialmente União Europeia e loran torno da singhida fulano janeiro tinangkotuk, mebe se ia hela periodo transição, atu Reunido continua permanece iha espasso ekonomiku, no regulatorio, to final tinangne, molok periodo transição termina. Akordo retirada Reunido se União Europeia permiti katek, sebele prolongatan periodo transição batinang rua, mebe benghira laiha alteração Reunido bele sayona husi mercado uniku, no União Audunera iha loran torno da singhida fulano dezembro tinangne. Nato rezaita hari China hanesan inimigo, mebe husu reforça alianza Atlantica, hodi hasoru revitalização Pekin, nebe dadane altera ekilibriu poder global. Questão negatou o secretário-geral NATO Zenz Stoltenberg durante a conferência online Conaba Futuro Visão Aliança e Atinarim Rua Tolunulo. Durante a conferência online russe Bruxelas e evento digital nebeorganiza russe Atlantic Council na russe German Marshall Fund no Zenz Stoltenberg afirma aliado NATO a Tolunulo tem que forte militarmente mebe russo ato unido politicamente e a nível global. Executivo na crescente desde o início intensificação corrida supremacia econômica no tecnológico nebe aumenta foi ameaça da sociedade aberta nova liberdade individual continua múltiplicada. Responsável Noruega Rato Cristão relaciona a ilusão neberal russe China o desai potência mundial e a termos econômicos não militares. Zenz Stoltenberg afirma se na próxima relá russe ártico que russe ciberespaço também Zenz considera e da ne coloca a pressão para valores no modo de vida aliança indiana na razão que NATO tem que ir à presença global. E a conferência online Zenz Mos escolhe a cornaval na visão da organização e a próxima dinança nulukatak NATO e a serviço na universidade estreita luta na nação ciberespaço e a ciberespaço na visão na Austrália e a Japão e a Nova Zelândia e a Coreia do Sul. Executivo NATO e a cooperação se permite estabelecer norma no padrão e espaço no ciberespaço com a tecnologia no controle do armamento global e a última análise se funciona o defende o mundo e deve ser construído com a liberdade na democracia no laos com a intimidação na coesão com a imposição. Estados Unidos acusa a China tenta ralo sabotagem da vacina contra a Covid-19. A acusação negativa ao rússi senador republicano Rick Scott banheira ralo entrevista ao repórter Andrew Marr rússi Estação Televisão BBC. Durante entrevista Rick Scott atetan Estados Unidos e evidência nebe atu do cata China tenta desacelera cato sabotagem da desenvolvimento da Covid-19 nebe halohus na ocidental. Ocidente tem que halohutu vacinane. Infelizmente e evidência que China comunista tenta sabotagem desacelera. Se ita consegue halohutu baidane ca inglaterra que marruma e Europa mag reta nulo então ita se compartilha ba malu sina comunista se la compartilha tamane ita precisa halohutu ne. Ita se serviço barrac nebe precis ato halohutu aparte teste ba covid ou di halohutu teste barrac liutant ir viur negocio ne aberto. do on the COVID testing side, to get more tests out there, the businesses are... Questiona com a evidência de Estados Unidos, senador Scott Rezeita, a atual explicação em detalhes, mas isso até tem que ter informação na Rússia e comunidade de inteligência. E a fulgante, o presidente chinês, Xi Jinping, promete na Assembleia Mundial de Saúde que o órgão governante hoje em dia diz que vacinas não desenvolvem Rússia e China, se saibem público e global, não se saibem nessa contribuição do governo chinês nem que garante a acessibilidade de vacinas para a Samhoto. No Nemos, do ministro de Ciência e Tecnologia, Xi Jinping, se fortalece a cooperação internacional e o futuro ensaios clínicos para vacinas COVID-19, a base e a colaboração anterior para desenvolvimento de vacina. Além da empresa, o René Sanjilet e a AstraZeneca, os fabricantes de medicamentos de Cidaceluc, inclui ele e Lily, no co.pfizer.inc, Merck & Co.ic, o esforço para desenvolver vacinas no tratamento da COVID-19, com a moração respiratória, não é por causa do coronavírus som. Trabalhadores temporários desempregados, Rihon e Derecin e Rapaquistão, participa do programa Cuda Ayhoris Bilhões Anulo, onde combate efeitos mudanças climáticas. Banheira, Paquistão, aplica o lockdown desde o coronavírus recintou o fulano março, onde controla o disseminação da COVID-19, mas medidas preventivas afetam para trabalhadores Rihon e Barriho, mas lá consideram esse serviço. Mas o governo do Paquistão oferece a opção atraente, onde a Libro trabalhadores desempregados Rihon e Atos e Derecin, onde a Cuda Ayhoris e o território Tomac lida com ameaças mudanças climáticas. Trabalhadores temporários desempregados, feitos no Mane e Iracné, se rola parte do programa Atina-Lima Ayhoris Tsunami Bilhões Anulo, onde o primeiro-ministro Imran Khan lança a ONU em Atina-Rihon-Rua-Sanulo-Recin-Malo, onde combate o aumento de temperatura e inovação no clima extremo ciracelo, que também efeitos de mudanças climáticas. E o momento da pandemia do coronavírus atingi o Paquistão, a campanha Ayhoris Bilhões Anulo-Mos Parado, nessa parte da Rússia, ordem de distanciamento social, onde adota o retardo a propagação do vírus, onde infecta a ONU em Marihon Atos e Derecin-Pakistão. Uma vez que o governo Imran Khan foi excepção, onde permite o departamento florestal, ato reinicia o programa onde cria empregos em Marihon-Rua-Sanulo, Atos Nen. Mohamed Tamasip, diretor do Projeto Tsunami Ayhoris Bilhões Anulo-Rateten, trabalhadores iracnes e selo o valor do dólar tolo centavos lima, do dólar hat centavos o aluno e inclui criação de viveiros que o dafine não vale o ralão de função no dar guarda florestal no bombeiro florestal. E fato, engenheçam representantes de trabalhadores atletas, mas que selo o valor kik, mas o obrigado tem que o serviço rode aguenta morris e o tempo difícil, né? Tuiro avaliação nebe ralão russa, Instituto de Economia e Desenvolvimento do Paquistão Descobre Catec, durante o lockdown coronavírus, né? Trabalhadores tocam sanulores em si, mas parado o russi serviço. Tui World Wide Fund considera a paquistão magnação nebe kia baia horis, tam baia horis e o país, cobre 10% nen. Cada tina, hai horis hectares tocam idarece, mas destruídas, principalmente hanessam resultado russi desflorestação insustentável ba agricultura hoeskala kik. OMS, russi ba, nação roto iamundo, ato continua ralo esforço rode controla covid-19, tam ba pandemia se aumenta globalmente. Pedido, né, ato russi diretor-geral OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante entrevista online e recede a OMS Zenebra. Diretor-geral Organização Mundial em Acresenta, nação sir roto iamundo, labela abandona proteção, no continuo esforço, tam ba tu ira observação com a OMS, pandemia coronavírus, né, continua saio pior, ditan, iam nível global, nao cidadão que atingi do pico iamérica central. Almost 7 million cases of covid-19 have now been reported to WHO. Quase caso covid-19 milhões sito mag relatado ba OMS, no quase e marihun atus ha trecin, mas que situação iha Europa ha hudiak, mai be globalmente dadau, né, saio pior, caso rihun atus ida resin, mag relatado iha lorong sia, ho si lorong sanulu ikus, né, or seic relata ca jo rihun atus ida tonu resinen, idane número bot hanesan lorong uniku, to agora, quase porcento hitunul resin lima ho si ca jo or seic, ne bemai ho si nasang sanulu, principalmente iha américa, no ásia do sul. Iha américa latina, brasil, mag daudowne, sai ponto crítico oba pandemia, né, tambei a caso confirmado boa darua que o mundo foi nos Estados Unidos, no número mortal ultrapassou na Itália. Iha fatenhanessan, principal especialista em emergência OMS, maicrayan hatetan, importante mag brasileiro sira entende, virus, né, maicruci, né, bê, no insato zero risco hirakne, o MS reenkatak, comunicação se consciente no transparente. Número infecção em nível global, hamutuk tokon hitu resin, no número mortal, hamutuk riun atus hat resin, ma be em manabe recupera onorose covid-19, hamutuk tokon tolu resin. Manifestação iha cisjordânia contra proxeto anexação Israel. Manifestantes palestina atus irresin, halibur malu iha tul karem, no faten siraceluk iha cidade cisjordânia ocupada, hodih alo protesto contra proxeto Israel, nebeha cara kato anexa a território né. Iha tul karem, no orde cisjordânia, manifestante loribandeira palestina, no hakilar o slogan hodih contra a colonização Israel, no proxeto anexação. Além de nepovo palestina, realizamos protesto ia norte, sul, no centro cisjordânia, anessan e cidade nablus, ebron, no ramalá. Relación ao protesto na militar Israel, tirugaz lacrimozênio, no granada, hodih afaje manifestante, nebe tenta atu hakbesik ba controlo o passagem militar. Governo von Unión Israelita, planeja hela atu apresenta a estrategia iha loranida fulenzulho, rode aplica plano administração norte-americana ba medio oriente, nebe prever atu hal anexação ba área síria yasiz jordânia, inclui vale jordão. Povo palestina rezeita parcialidade ba plano ruso-presidente norte-americano, Dolan Trump, nebe hakara kato haria estado palestina, ma beila inclui hoa cidade zirzalén oriental. Manifestação acontece e aos aniversários, nebe povo palestina, designa a nessa naxa, tamba países árabes, la confundu loronem e atina a região de Atosia, nenolo resen hito o Israel. Conflito ne causa deslocamento cidadão palestina, quase a região Atosida Resen, no foi espaço para Israel, rode ocupa faixa de Gaza. Além de ne, cidadão israel, a região Atosat Limanulu ocupa raiz cidadão palestina nian iasiz jordânia, rode helhamudu co cidadão palestina, toco en rua.hito. Maibê, tuirle internacional, ocupante siracné, considera ilegal. China se desenvolve vacina contra a Covid-19, sai produto público global. Assunto ne, hato a russi ministro de ciência e na tecnologia china, Wang Ziyan, le russi conferência imprensa e a Pekín, ha foi en divulga livro Ida con a ba combate à Covid-19. Governante ne acrescenta, China se aumenta a cooperação internacional, Bang Hira sucesso desenvolve vacina Founet, rode distribui países roto e mundo, ato ne, bele usa para tratamento do coronavírus. Vacina Sina, bele aplica, Bang Hira, nia conclui tarefas experimentas no clínica Jotu. A miho sinceramente se implementa compromisso, a menia presidente Xi Jinping Nian, e a conferência OMS, badala, hitunul resintolo, onde fornece a nesan produto público global, barra imunidade. Vacina Ida é o curso de desenvolvimento no Ida futuro, Bang Hira vacina Xina ne aplica o sucesso. Ita precisa fortifica ca ha forza a cooperação internacional Ida área rua. Agora na verdade ita ha forza hela cooperação internacional durante o processo roto o si desenvolvimento vacina. Cientista Sira Ida Sina no Ida nação Siraceluk, e a resposta para a epidemia não itabela a contribuição conjunta para a humanidade e a área higiene na saúde. E a maior cooperação tem que aumentar a cooperação. A gente não tem que contar, que a gente tem que contar, que a gente tem que contar, que a gente tem que trabalhar. Governo sinésimo se continua presiona o acordo de entrada e a fronteira com a nação Siraceluk, onde cumpre a responsabilidade nessa nação bote de Raimundo, de que se remessa mercadoria que ajuda a combater o coronavírus na nação Siraceluk. Vice-cefe de propaganda sinésia afirma Moscatak, mídias sinésias se relata que cuidadosamente a informação sira quando a luta contra o coronavírus que se adocam com esse conflito de informação. Mas bem, governo sinés, sei lá não, que responde a qualquer difamação com esse político com a mídia estrangeira contra a China. Tailândia, há o real esforço que desenvolve vacina contra a Covid-19. A Tailândia, há o real esforço que desenvolve vacina contra a Covid-19. A mídia se suspende a miniatividade atuais com vacina recombinante produzida no dedico para a minha instalações, portanto, fábrica lá de laboratório pesquisa. A minha instalação é a produção rota, onde produz locais clínicos para a vacina que se dê na Covid-19 recombinante. Portanto, agora há o meu trabalho de a equipe e a minha equipe é uma doença nula. Agora há o meu trabalho de ações na Ináte, sobre a Lima, nula, e o serviço exclusivamente na produção da vacina Covid-19. E a fulancor, a Tailândia, há o real esforço que desenvolve vacina experimental nebale e craug. A diretora executiva, a Bionet Asia, afirma que os testos nebam todos os resultados animadores. Não o passo de termos reencarna, que ele é uma aprovação do governo que há o ensaio clínico que desenvolve os seres humanos. E no caso da Covid-19, há um esforço global para se apoiar. Diaco, vacina e da geralmente loritina sanulo-tossanulo-racionalima pode desenvolver. E a caso Covid-19 e o nosso esforço global pode acelerar os experimentos. Ensaios, compartilha informações, compartilha diagnóstico, também há minha condição pode avançar o lais. O facto pode usar a vacina acílio-nucleu que a nossa tecnologia e a ida pode ajudar a avançar o lais portanto, a minha reencarna e atinam vacina nebem disponível. No próximo ano, a vacina pode ser realizada. Tailandia se concentra se a minha vida produz vacina e a minha vida lidera o sistema de saúde e não serve benefícios. o ciracelo tamo a Tailândia é seguro. Tailândia é o sistema de saúde nebediac. E a prática de saúde nebediac ir nesse atrai interesse de turistas no investidores no Cihalo Amis e Centro Médico. não servem com a medicina e não servem com a condição e não servem com a condição e não servem. globalmente contra o vírus mortal e também o governo da Tailândia reencata que vacina nebese pronto e implementa e retina no IN. no Cihalo Amis no Cihalo Amis no Cihalo Amis União Europeia prepara ela autodivulga série medidas onde combate abuso sexual a soro menores que foi em conteúdo ilegal balão e a internet que envolve os menores aumentam por cento do nulo e o Estado-membro balão. Comissária do Assunto Interno Iva Johansson União Europeia acara combate eficaz contra a pedofilia e a cooperação e da NB Estreita e a empresa e a internet. Comissária afirma que o plano se apresenta e a tempo prevê a criação do Centro União Europeia e a ajuda nação e o Estado-investiga prevê no combate a abuso sexual menores e facilita a partilha a informação. Além de especialista que costuma ralhar o alarme para o direito do Lávar e o Estado-membro durante o período do pandemiano a barriga e a barriga e a barriga no passatempo para o clube online e o risco para os pedofílios. A Administração Nacional Produtos Médicos Chinês aprova ensaio clínico para anticorpos contra a Covid-19. A China realiza ensaio clínico fase da hulog para anticorpos contra a Covid-19. Anticorpos neutralizantes e monoclonais recombinantes totalmente humanos contra o coronavírus realiza o nome da hulog que é sanguei. Ensai clínico para anticorpos realizam também na profissão e a Administração Nacional Produtos Médicos. Ensaios clínicos fazem da hulog e se realiza testes para a segurança no dosazen anticorpos neutralizantes entre a Hema saudável. E nessa renaçam ensaios clínicos para anticorpos neutralizantes da hulog que o mundo contra a Covid-19 entre a Hema saudável e se realiza experimentos primatas para não humanos. Desde meados por ano de janeiro, Instituto Microbiologia e a Academia de Ciências Cinesas formam uma equipa e oi que busca a solução nível da Covid-19. E a equipa pesquisa oi oi consegue isolando identificar zenas atos idarecens que criam anticorpos para pacientes com a Covid-19 recuperados e que examinam anticorpos ideal para a capacidade de neutralizar o vírus final de fevereiro. Anticorpos neutralizantes macalvo patógeno bloqueam patógeno para infectar imunoglobulina específica. Anticorpos ne desenvolvidos contra a Covid-19 consideram esse candidato promissor para desenvolvimento de vacinas no tratamento neve se saia nessa direita e propriedade intelectual independente da China. Jornalista chinês Kouze Atos Lima concentra a cidade Wuhan que combate a informação falsa com a Covid-19. Jornalista chinês Atos Hat Walnulu concentra a cidade Wuhan que é afetado o coronavírus que hale a reportagem com a vírus mortal e a conferência da imprensa diretor do gabinete de informação do Conselho e Estado ataca a informação quando surto epidemia. Profesionalismo atitudes científicas no dedicação jornalista chinês Nian que dihalo reportagem anti-epidemic merece etan aplauso que o público cobertura media chinês a ato Amo Amo acal ato E a final discurso atual, Diretor Informação do Conselho de Estado de Sineas, que o virus não é inimigo comum da humanidade, não é uma informação falsa. Também, os subentidades que incluem os profissionais de mídia, a que o relata a informação rola-los no Serviço Amutu, que combate o vírus, não é? Lhe o seu experiência de luta. Na história tocante com a Unisamac, Beletulun e Macelluk, não é mais o seu nação Lhanesan, não aumenta a confiança na experiência da luta global contra a pandemia. União Europeia, o seu Facebook, Twitter e o Google, apresenta relatório mensal com a combate a notícias falsas. Cefi Assuntos Externo União Europeia, José Borrell, no Vice-Presidente da Comissão Europeia, com Assuntos Valores na Transparência, Vera Zourova, realiza conferências com a imprensa em Bruxelas, onde colhe a conselho com a nova esforça União Europeia, não é? O combate a desinformação. Também, o russo, com a plataforma online, o Hanesan Facebook, Twitter e o Google, fornece relatório mensal com a luta contra a desinformação, não é? A alta autoridade na rua, a Rússia União Europeia, destaca a preocupação do Bloco União, com a prevalência de notícias engañosas do vírus do Covid-19, no tentativas dos autores estrangeiros de alta influência na Europa. A pandemia do Covid-19, acompanhada a Rússia, infodêmico, bot. A minha companhia, onda informações falsas, não é enxagonosas, não é teoria conspiração, inclui operações, não é influenciado os atores estrangeiros, e não é prejudica a União Europeia, ou não é Estados-membros. E a fato, Nessa, vice-presidente da Comissão União Europeia para assuntos valores na transparência, Zourova, russo, aplicativo TikTok, deve desenvolver a Rússia e empresa cinesa, vai ter tens, ato rola parte para código de conduta União Europeia onde combate notícias falsas e acirar na plataforma. Signatários código de conduta, incluímos Google, Facebook, Twitter e Mozilla. Bom, como para os atores e os atores. A minha pessoa tem a ver com essa plataforma. E não é o suficiente. Se a pessoa precisa na clã que não oferece evidência, barra, luta, catac, medidas, não é a sua foto, funciona o dia. Se a pessoa precisa permitir o público identificar a ameaça de forma independente. A minha pessoa convida a ela a fornecer relatório mensal ou informação detalha do que nunca. Comissão Europeia reencada plataformas online iracné, se fornece relatórios mensais ao detalhe, com a base de reação, onde promove conteúdo autoritativo, não limita a desinformação na publicidade e a relação à Covid-19. A executiva União Europeia Mós planeia relato combate a autores estrangeiros de Rússia intensificação, estratégia e comunicação da diplomacia. Não Mós fornece apoio para a média e nível livre não independente. Verifica factos no ralo de pesquisa. Motorista, moto, táxi e indonésia criará-se equipamentos de proteção individual ou de proteção do coronavírus. A avó e a capital indonesia permitia transportes públicos bela funciona tambem motorista, moto, táxi ou prepara material proteção individual nebê-hala húsi plástico ou de ajuda proteção húsi pasajeros nebê-táu tambem Covid-19 inclui infeções. Para partisi ini sangat membantu dan berguna banget dan bermanfaat bagi penumpang ataupun driver sendiri seperti ketika driver batuk jadi nggak kena ke belakang ke bawah angin ataupun yang dari customer-nya sendiri atau penumpangnya batuk nggak kena ke depan. Ya kalau hitung-hitungan ya kita ya kalau hitung-hitungan per hari 150 aja ya udah lumayan lumayan banyak banget yang harus digade yang banyak hilang ya sekitar 6 jutaan ya hilang lah bang. Kita bersama-sama dengan pemerintah bekerjasama selain menjalankan kegiatan perekonomian tapi tetap menjaga meminalisir resiko penyebaran pandemi COVID-19 ini tetap dan kita melakukan beberapa prosedur di Grab ini yang standar bagi kami yaitu untuk ikut menjaga hal ini. Terima kasih telah menjaga no bando dos passageiros. Se dá o que é dado o oficial, com o número de motoristas, mototaxi, não tem a operação na Indonésia. Mas, pelo menos, o motorista está com o Ida.rona no Ressentima, mas o serviço ativo é a área de Zacarta. A autoridade de Zacarta tem regras para transportes públicos que não tem a parte do plano gradual para restrições do coronavírus. Irá que se aplique a regras FON, Rua de Ramenos, Produção, Petróleo. Governo Iraque e o seu ministro Finanças Ali Alavi afirma se não é compromisso o acordo não tem a atua menos produção de petróleo com a OPEP Plus. Mas, sob a grupo OPEP, a total consideração da situação econômica não padrões de vida não tem cada estado mesmo enfrentar. Iraque decidiu cumprir o acordo com a atua menos produção de petróleo e a OPEP Plus. Não tem uma decisão, não tem uma decisão. A gente não tem que cumprir o final do período. E a tempo nessa e não tem o significado que a gente não tem a resposta que a gente não tem a ideia de que a gente não tem mas a gente tenta a convencer o membro OPEP se recelou. A gente não tem que o relato estabelecer regras FON e o futuro quando compartilha a carga entre o estado-membro de Rússia e consideração da situação econômica não padrão de vida. OPEP é muito com a Rússia e inclui aliados e há uma concordância onde estende recorde cortes de produção de petróleo durante fulano e ainda não tem que cumprir a final fulano junho. Grupo NB conhecido Hanesã OP Plus usou Mosba Nigeria no Iraque não tem que exceder a quota de produção e a fulano maio no junho e a recompensa valer cortes adicional e a fulano no setembro. Eita continua a notícia desportiva. Jogo Olimpiada Tokyo tine Rihunrua Ruanulo resenida se la halau e a forma brilhante. Comitê Organizador Tokyo Rihunrua Ruanulo tossir o muto e a entrevista coletiva quarta na Jogo Olimpiada NB reinicia tine Rihunrua Ruanulo resenida se la halau e a forma brilhante. O Jogo Olimpiada Tokyo originalmente é programado da fulanoin adiatina idatã e a março liu-ba com o Comitê Olímpico Internacional no governo japonês da pandemia COVID-19. A fenda de a Comissão Organizador do evento internacional busca maneira de reduzir o custo no otimizar o jogo. Muito até tem ideia que o atos ruas simplificam reduzir o custo do jogo Olimpiada mas o prazo vai ter uma comodança referebele implementa. E a maio liu-ba Comitê Olímpico Internacional que promete se investe do americano milhaunatos nem lima nulo e a reorganização do jogo. Major League Soccer se a Rujica do jogo e a Loronwalo fulano julho. Major League Soccer se a Rujica do jogo e a Loronwalo zúilu o em maio foi paralisado basic fulano todo também surto COVID-19 o partida sem adepto e a Orlano Florida. Comissário Major League Soccer MLS Don Gerber já está comunicado terça-semanane. Clube Barac MLS ralou falo treinamento completo semanane inclui New England Revolution e a instalação Foxborough Mesa Zewitzet. Major League Soccer se falta jogo restante se nula recebida no equipe nem se vencedor se retanfate nem a torneia Liga dos Campeões com KK Rujunrua 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 Além de MLS competição basquetebol prestígio Estados Unidos NBA mos garante se concentra e a restante jogo temporada Rujunrua Rujunrua Rujunru e a Disney World Orlando Equipar o nuluras nenen húsi rezaun leste noe estes e a compete hau húsi lorong tonluras nida zuilutinan Rujunrua 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 Ida nema keroan húsi programa mundur tetung itasur malu fila falih edisa on tuir mai e adeos Rujunrua 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 Rujunrua